Olá, Deus abençoe, graças a Deus, feliz quarta-feira para você, que você tenha um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus, que você vá para os seus compromissos, vá para o seu trabalho, faça o que você tiver que fazer e que Deus esteja com você, te guiando, te alimentando espiritualmente, te fortalecendo para que você tome, as melhores decisões em nome de Jesus. E eu lembro você que hoje à noite, às 19h30, mais um clamor dos 52 dias para a restauração da sua vida. E começamos o nosso jejum às 19h30 e finalizamos amanhã ao meio-dia, já dentro da nossa quinta de guerra com a Bispo. Então, faça o seu jejum, faça o seu jejum de santificação, realmente, que não seja apenas um período de abstinência sem alimento, mas que você faça um jejum realmente que agrada a Deus, que fortaleça o seu espírito. E não apenas que você fique sem comer e faça um sacrifício de tolo, mas que você esteja atento, lutando, orando, realmente, acreditando que cada um desses pedidos, cada área da sua vida que você colocou aqui, está sendo restaurada. Que o plantio que você tem feito, você está já colhendo frutos a partir de então, porque você está na fé, você está na obediência, na perseverança, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim, Deus tem prometido curar a terra do seu povo e fazer novas todas as coisas, mas Deus não tem podido fazer na vida de algumas pessoas por conta da instabilidade na fé. Ora sente uma coisa, ora pensa outra, ora age de um jeito, ora de outro, não passe por cima de coisas que são importantes para Deus. Ouça a voz dele, aplique-a em sua vida e leve-a muito a sério. O maior problema das pessoas, dos cristãos especialmente, é instabilidade na fé. Ora, como nós sabemos naquela passagem, às vezes a pessoa tem uma fé como a onda do mar. Hoje está aqui, outra hora está lá, sendo levada pelo vento, soprada por todo tipo de doutrina. E está lá, buscando em vários lugares, não se estabelecendo em lugar nenhum. Apenas querendo algumas coisas, buscando de qualquer maneira, mas lá, com os mesmos problemas por conta da instabilidade na fé. E Deus, como nós vemos aqui, está sempre disposto, Ele quer fazer novas todas as coisas, Ele quer mudar o seu relacionamento, Ele quer mudar a sua vida financeira, Ele quer mudar a sua saúde, Ele quer fortalecer a sua fé. Mas se nós continuamos instáveis, nada disso é possível. Enquanto você não adquirir essa estabilidade espiritual, estabilidade na fé, para buscar em Deus, para confiar em Deus, para não olhar para nada, somente para Deus, você vai continuar com resultados medíocres. Você sabe disso, você sabe que isso é errado, você sabe que isso prejudica o seu desenvolvimento espiritual, desenvolvimento das áreas da sua vida. Mas por que que continua? Por que que ainda permanece sendo levado para lá e para cá? Ora pensando de um jeito, ora pensando de outro, ora agindo certo, ora agindo errado, porque aquilo ainda não entrou em você. A fé, o compromisso com Deus ainda não entrou com você na sua vida. Você ainda vê as coisas ainda de forma muito rasa, muito superficial, você vê as coisas de Deus como, às vezes, coisas que estão exageradas, que não precisa de tudo isso. Às vezes tem aqueles que ainda pensam, ah, porque a Bíblia é um livro antigo. Não, a palavra de Deus não muda. E se você não for estável, se você não se parecer com Cristo, mas se você quiser se parecer mais com o mundo do que com Deus, a sua vida não vai sair do lugar. Você vai apenas se enganar mais um pouco de tempo, perder mais um pouco de oportunidades, deixar que a sua vida passe, a sua vida vai passando e daqui a pouco você começa a desanimar na fé. Porque você não vai ver resultados, porque você é instável, mas você vai querer culpar a Deus. Por que Deus não te abençoa se você está fazendo a campanha? Por que Deus não te abençoa se você está orando pelos seus projetos, por aquilo que é importante, o que seja restaurado? Porque você começa bem hoje e semana que vem você pode parar. Você não mostra estabilidade diante de Deus. Quantas vezes que você começou coisas e você parou? Começou cursos, começou trabalhos, começou diversas situações, mas você não dá continuidade. Você acha chato, você desanima, você fica com preguiça, mas a vida é assim. Enquanto nós não vencermos as dificuldades, não começarmos e terminarmos as coisas, nós passaremos uma vida de começos. Nunca de finalizações. Você sempre está começando algo novo, mas não termina nada, você não tem construído nada na sua vida. Quantas pessoas que passam anos da vida, começam três, quatro faculdades, não terminam nenhuma. Qualquer situação no relacionamento vai e termina o relacionamento. E a idade passa, a pessoa olha para trás, olha quanto tempo, quantas oportunidades eu perdi. Quantos relacionamentos eu joguei fora, eu tratei como descartáveis. Quanto tempo eu perdi porque eu não quis encarar a dificuldade, finalizar um curso, uma faculdade, um processo. Porque eu não quis mais, perdi a vontade. Nós só vamos vencer quando nós fizermos aquilo que é preciso. Se você esperar ter vontade de buscar a Deus, você não vai buscar. Se você for esperar ter um sentimento que te apoie a fazer as coisas certas, você não vai ter esse apoio. Porque nós precisamos nos forçar a isso. O espírito precisa ser trabalhado. Porque se você deixa a sua carne te dominar, a carne quer a preguiça, a carne quer o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o caminho das facilidades. E nós sabemos que é isso que deixa as pessoas fracas, isso que deixa as pessoas se metendo em encrencas, em problemas. Mas quando você faz o que é preciso, passa pela porta estreita e apertada, passa pelo funil, faz aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus para que você obedeça, para que você passe pelos processos. Aí sim você começa a ver a diferença, aí sim você se torna uma pessoa forte, uma pessoa robusta espiritualmente. Mas você precisa enfrentar, precisa sair daquela preguiça espiritual, daquela zona de conforto e avançar para coisas maiores. Mas avançar, termina um projeto, começa outro. Mas você começa vários e não termina nenhum. Que bênção que você quer, que reconstrução que você quer. Você quer reconstruir um muro até a metade? Você quer construir um muro só com os tijolos, sem o alicerce, porque é mais fácil? Nada disso vai sobreviver ao tempo, nada disso vai ser duradouro. Então faça certo, faça as coisas com alicerce, com propósito, com determinação, com dedicação. E aí sim você vai ver frutos na sua vida. Aí sim você vai ver Deus poder trabalhar na sua vida, porque aí você começa a ter crédito com Deus. Você começa a mostrar, não, eu sou continuista, eu sou estável, eu sou perseverante. A minha fé não é mais aquela inconstante de antigamente, agora eu tenho uma fé viva. Eu vou passar pelos processos, não é que eu não vou passar por dificuldades. Pelo contrário, eu vou passar, mas eu vou vencer, eu vou passar para o outro lado. Eu vou ir para um outro nível, um outro degrau, eu vou subindo níveis na minha vida. Eu não vou mais ficar naquela fase, ah não, só do leitinho, não. Eu vou me desenvolver, eu vou querer coisas maiores, eu vou chegar em coisas maiores. Essa tem que ser a sua fé, essa tem que ser a sua determinação no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, faça a sua parte, busque, seja uma pessoa estável na fé, uma pessoa que realmente busca obedecer. Porque você conhece a palavra, você sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes vem a preguiça, vem as setas do mal, para que você se enfraqueça, que você deixe para lá, que aquilo não é bem assim, que você está exagerando, você ouve o mundo, ouve vozes, ouve pessoas e você se deixa levar. Você precisa ter convicção, convicção do que você está fazendo, acreditar que isso que você está fazendo, o que você está buscando, o Deus que você diz que serve, realmente é algo verdadeiro, é algo que te trará retorno, algo que te levará a uma vida de vitórias. Mas para isso, nós precisamos ter o que? Estabilidade. Então, vamos continuar nesse espírito, vamos continuar orando, buscando, construindo a nossa vida, com alicerce, com determinação, para que a nossa vida seja realmente uma vida plena, uma vida abundante, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento, para que o nosso dia seja ainda mais abençoado, em nome de Jesus. Meu Deus querido, estamos aqui, na sua presença, eu peço, sem que o Senhor venha dar força, meu Deus, a cada um que está nos assistindo, nos acompanhando, para que venha, meu Deus, adquirir essa estabilidade, que nós sabemos que não é de um dia para o outro, meu Deus, é uma construção de novos hábitos, uma construção de um hábito correto, de te agradar, de buscar realmente a maneira certa de te servir, meu Deus, que é com a integridade, que é na estabilidade, que é não olhando, meu Deus, para os lados, mas olhando para o Senhor. Então, abençoa cada um que está nos assistindo, Senhor, que eles venham crescer, meu Deus, venham avançar, venham enfrentar os desafios, venham avançar, meu Deus, nos seus projetos, avançar nas suas questões, meu Deus, para que reconstruam áreas da sua vida que estão arruinadas, e que lá estejam, meu Deus, homens e mulheres determinados, homens e mulheres vencedores, meu Deus, comprometidos com a fé, comprometidos com o Senhor, e não apenas como ondas do mar, meu Deus, levados de um lado para o outro, mas que nós tenhamos pessoas firmes e estáveis, meu Deus, fundamentadas na rocha, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, que o Senhor nos fortaleça, nos dê um dia de vitória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, tenha um dia abençoado, esteja inscrito no nosso canal, acompanhando os trabalhos, se você gostou dessa oração, se isso te edificou, dê o seu like, comente, compartilhe para outras pessoas, esteja junto conosco, esteja no templo, você que realmente pode, esteja no templo, orando, buscando, nesses 52 dias, para que a sua vida seja restaurada, em nome de Jesus. E você que não pode, esteja acompanhando, não perca as reuniões, não perca os cultos, assista aquilo que você talvez tenha perdido, porque todos os dias, durante esse propósito, nós transmitimos as reuniões, então você não tem desculpa para não perseverar, para não buscar, e mostrar a Deus a sua estabilidade espiritual, amém? Fique com Deus, e o seu Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.